E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar mais uma parte aqui da Hot Seat Mais um turno da Hot Seat Que eu estou jogando aqui com o Aragão No Steiner Steel E bora começar esse turno aqui Chega Alguém me mandou uma mensagem A Reina da Noruega me mandou uma mensagem Rui, Rui, Rui Legal, quem é que está jogando com a Noruega mesmo eu não me lembro Mas valeu pelo Rui aí Você que está jogando com a Noruega Respondo pra você no vídeo Rui, vai lá Enquanto isso Eu aqui cercando o Pamplona Se eu não me engano eu estava mandando mais tropas Pra ajudar no Cerco Cidade Ele não chega nesse turno E eu não vou usar atacar antes que algumas tropas a mais cheguem Porque realmente eu não quero perder esse exército E já quero atacar No próximo turno um pouquinho mais Olha, eu posso recrutar uns navios aqui Então bora recrutar um navio aqui E Deixa eu ver o quanto que eu tenho disponível pra gastar Pera aí É aqui mesmo Quanto que eu tenho disponível pra gastar Só 418? Que pena Tudo bem Eu tenho que aumentar esses meus lucros Só vou aumentar eles Construindo coisas que me deem lucros Não vai ter jeito Então vamos construir aqui um Green Exchange Vamos construir aqui em Saragossa Uma Land Clearance Ou então eu vou construir aqui uma Town Guard Eu tenho que ver aqui certinho Mas É Deixa lá construir o negócio Já que eu sou aliado da França mesmo Vamos construir uma Town Guard aqui Pra eu conseguir treinar tropas melhores Certo? Perdi um pouco de grana Mas tudo bem Isso acontece Isso faz parte da vida E Infelizmente Eu acho que é o que tem pra fazer Desculpa Esses primeiros turnos estão sendo bem rápidos Eles são rápidos mesmo É normal Então Vamos lá Vamos ir devagar Porque eu tô afim de firmar alguns acordos com o Reino de Leão Vai Vem Olha Achei uma cidade Achei Burgos Que interessante Talvez seja uma legal pra eu tomar Agora No futuro Vamos lá Vamos andando aqui Onde será que o Reino de Leão tem cidades? Achei 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 Isso Foi bloqueado aqui O meu Caramba Eu falo missionário Meu diplomata Vamos chegar aqui em Leão E vamos pedir aqui Um Tratado com eles Pedir Comércio Pedir uma aliança Olha A aliança já tá generosa Por que eu quero me aliar com eles? Porque eu não quero Problemas na área Vamos nos unir Pra atacar os muçulmanos Depois eu quebro a aliança A gente se mata E vamos vir aqui Make single payment Ou regular tribute Vamos ver aqui Se eles Me pagam alguma coisa Pelo menos uns quinhentinhos Vai Vai Balanceado Vai Boa Recebi 500 deles E Se eu olhar do Reino de Leão Com o Rei Alfonso Eu tenho uma grande Admiração por esse rei De quando eu joguei Crusader Kings 2 Que é o mesmo rei Se você ler a história dele Do Rei Alfonso De Leão Normal mesmo Vocês vão ver que Sei lá É um personagem histórico Interessante E bora vir pra cá então Quero chegar no Reino de Portugal Nos próximos turnos E Esse aqui é meu espião né Maurício Cardoso Vamos vir pra cá E vamos Ver o que eu encontro Pelo caminho Porque eu quero ver Algumas cidades dos mouros Por aqui Legal Deixa eu ver Não dá tropas pra recrutar aqui Não há tropas pra recrutar aqui Também E Eu acho que já era Como eu falei Desculpa mesmo por esses Vídeos curtos Mas eu não tenho muito o que fazer Certo É Não tenho mesmo É o que Eu tô fazendo o que dá Aqui Pra que eu consiga Atacar a cidade com segurança Talvez no próximo turno Já dê sim Pra eu atacar a cidade Porque afinal Eles tão perdendo algumas tropas aqui Eles tem um general Eu também Eu vou ter alguns ali Deixa eu dar uma olhada Nos meus equipamentos de circo Eu Acho que dá pra construir mais Então né Eu tenho dois ali Deixa eu ver Uma torre de circo Umas duas torres de circo Talvez Já Sejam uma boa ideia Pra eu fazer Então bora construir Mais umas torres de circo aqui Vou vir aqui É uma pena Se eu tivesse mercenários Eu já recrutava E já invadi essa cidade hoje Mas Não tenho E eu Prefiro não arriscar Ainda mais sem Os recrutamentos de Saragossa E sem os recrutamentos de Barcelona E Eu tô louco mesmo Pra descobrir cidades dos mouros E E marchar contra eles Mas enfim pessoal Eu vou ter que encerrar o vídeo Por aqui Então deixa eu já salvar Como Aragão 4 Que é o Só pra não perder o que eu fiz né E Mudando o turno Kiev Veja Kiev Veja o meu inscrito Que você tá jogando com Kiev Então vamos lá Salvar aqui E é isso aí pessoal Já vou enviar o save pra ele lá E é isso aí Se gostaram do vídeo Clique no gostei Se não gostaram Sem problemas Clique no gostei Mas se gostaram mais ainda Adiciona o favorito E também se inscreva no canal Então é isso aí Espero que tenham gostado Mesmo do vídeo E até a próxima Falou E aí E aí